De um lado, a estrela, interna Curto a vaga em seta, meu pé dançando pela extremidade da espuma Sempre assim, de um lado, estendades ao vento Música E eu me partindo dentro de mim Para estar ao mesmo tempo De ambos os lados Se existe a tua figura Se és o sentido do mundo Deixo-me, fujo por ti Nunca mais quero ser meu Música Trela, interna, furto a vaga em seta, meu pé dançando pela extremidade da espuma Fazedor da minha vida, não me deixe Entende a minha canção Tem pena do meu mundo Regune-me em tua mão E eu sou bota de mergulho Dividida Desmachada pelo chão Dividida E eu sou bota de mergulho E eu sou bota de mergulho E eu sou bota de mergulho Dividida E eu sou bota de mergulho E eu sou bota de mergulhos Dividida Veidos Verdes Desmachada pelo chão